O Carnaval Inesquecível é de 2007, é um filme que parte de uma leitura, de uma adaptação de uma música da Mundo Livre S.A., que se chama Carnaval Inesquecível na Cidade Alta. Eu tinha sido chamado para realizar dois clipes para Mundo Livre desse disco Bêbado Groove, que é um disco independente deles, um disco mais sombrio até, que tem essa música que fala sobre o Carnaval de Olinda de uma maneira óbvia de quem vive o Carnaval de Olinda, de quem está engajado no Carnaval de Olinda, mas que também tem uma certa crítica, e aí a música fala um pouco desse lugar do Carnaval, já quando as câmeras de televisão se apagam, o Carnaval noturno, o Carnaval que não é veiculado midiaticamente. Então eu me interessei muito por esse lugar, por essa atmosfera, eu sou carnavalesco total, desde criança aqui em Recife e Olinda, mas eu acho que o Carnaval tem também esse momento de uma certa comunhão pelo excesso, onde você vai até o limite, onde se bebe muito, onde se usa muitas drogas, e isso gera uma expressão coletiva que eu acho super interessante, eu acho super relevante, porque ela também demonstra um pouco os monstros que nós carregamos, e que vem à tona nesse lugar das sombras, nesse Carnaval noturno.